Uma gaita e um pandeiro Um dos cursos é bruto, não precisa fumaceira, pulação nem gritaria Os demobicão na frente, vamo anima, deixa a gente no velho estilo campeiro Pode chegando moçada, que a festança tá formada num trancão bem pandangueiro Pode chegando moçada, que a festança tá formada num trancão bem pandangueiro Não precisa sapatear, nem pedir pra rebolar o pormãozinha na cintura Baila é bom no sessão bruto, tem que ter o som bem gaúcho pra manter nossa verdura Não precisa sapatear, nem pedir pra rebolar o pormãozinha na cintura Baila é bom no sessão bruto, tem que ter o som bem gaúcho pra manter nossa cultura A velha gaita botoneira, toda tapada de poeira, parte no meio do salão E o fole velho aporreado, não vai bem bem compassado, isso sim que é baile bom A sala sempre socada, linda e veira agorizada, se mistura no entreveiro Vai até de madrugada, e a gaita de voz tocada faz um som bem pandangueiro Vai até de madrugada, e a gaita de voz tocada faz um som bem pandangueiro Não precisa sapatear, nem pedir pra rebolar o pormãozinha na cintura Baila é bom no sessão bruto, tem que ter o som bem gaúcho pra manter nossa cultura Não precisa sapatear, nem pedir pra rebolar o pormãozinha na cintura Baila é bom no sessão bruto, tem que ter o som bem gaúcho pra manter nossa cultura Não precisa sapatear, nem pedir pra rebolar o pormãozinha na cintura Baila é bom no sessão bruto, tem que ter o som bem gaúcho pra manter nossa cultura Não precisa sapatear, nem pedir pra rebolar o pormãozinha na cintura Baila é bom no sessão bruto, tem que ter o som bem gaúcho pra manter nossa cultura Valeu joia, obrigado pelo convite companheiro Muito sucesso pra ti, vamos que eu amo E rosga o fôlego e gaiteiro ré Ha 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 E rosga o fôlego e gaiteiro ré Obrigado.